Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Adriano. Olha, eu tenho recebido aqui vários comentários de pessoas que não estão conseguindo abrir o próprio dia de comando, não estão conseguindo fazer a restauração do sistema porque esqueceu a senha do usuário. E é sobre isso que eu vou te falar no vídeo de hoje. Mas isso tem solução, eu te garanto Só acessar o canal do Adriano Beleza pessoal, nota que eu já estou aqui na página de recuperação eu vou te mostrar esse erro da conta do usuário bem comum, várias pessoas entram em contato comigo com essa dificuldade é assim, vai entrar na solução de problemas aqui em opções avançadas e aqui agora nós precisamos entrar no prompt de comando para executar alguns comandos para corrigir esse erro ou também, que é mais comum, mais eficaz, que eu recomendo a restauração do sistema, certo? Só que quando nós vamos entrar aqui em ambos, tanto no prompt de comando como na restauração do sistema olha o que acontece agora vamos deixar ele abrir aqui ele pede essa conta aqui do usuário famosa conta do administrador tá pessoal, essa conta aqui para conseguir abrir o prompt de comando você tem que saber ela muitas pessoas esquecem essa senha muitas pessoas não sabem aí não tem como abrir o prompt de comando por exemplo, se eu pôr uma senha aqui vamos tentar aqui olha o que vai acontecer não abre, a senha está incorreta você tem que lembrar a senha certa essa senha geralmente é aquela senha do Windows quando a gente abre quando a gente inicia nosso PC quando a gente compra o nosso equipamento pela primeira vez a gente preenche com os dados e coloca a senha agora aqui na restauração do sistema observa pede também a conta do usuário chegou aqui agora onde está a dificuldade de muita gente não sabe esquecer essa senha vídeo de hoje eu vou te mostrar como resolver isso tá bom pessoal mas antes de mais nada para nós conseguirmos resolver isso aqui para solucionar esse erro vamos precisar de um pendrive bootável tá bom é fácil fazer um pendrive bootável eu vou deixar na descrição e está aparecendo aqui no card aqui em cima como fazer um pendrive bootável tá bom eu vou desligar aqui esse notebook e vou ligar novamente passo a passo te mostrando como está fazendo esse processo tá bom para na hora que você for abrir o prompt de comando e a restauração do sistema para não aparecer mais pedindo a conta do usuário e a conta do administrador tá bom espera aí já que eu volto beleza pessoal já estou aqui de volta nota que eu já desliguei aqui meu notch e eu estou com o meu pendrive bootável aqui já pronto em mãos tá eu vou encaixar ele aqui e vou iniciar agora meu equipamento aqui através do pendrive tá bom eu vou ligar aqui no botão power cada máquina cada notebook ou computador você consegue entrar você consegue acessar o boot de forma diferente tá bom lá no vídeo anterior eu te mostrei várias combinações você pode acessar o boot nesse caso aqui é dessa maneira eu vou ligar aqui e vou pressionar o F7 ó observa agora com as teclas de comandos aqui eu vou até o pendrive ó observa aqui ó kingston 101g2 é o meu pendrive tá agora aqui vou dar um enter e observa que ele vai iniciar agora através da ferramenta do windows que está no pendrive tá bom vamos aguardar aqui um pouco ele fazer o processo de inicialização presta bem atenção está iniciando aqui beleza aqui você não precisa mexer em nada o idioma de instalação formato tal tudo tá português tá bom ela vai pra essa tela aqui que você clica aqui em avançar agora aqui presta bastante atenção tá pessoal você vai clicar nessa parte aqui ó reparar o computador tá se não fazer bobagem reparar o computador você clica aqui e nota que já vai abrir as opções de recuperação olha tá vendo já abriu aquela tela lá agora vamos aqui em solução de problemas tá tudo ok agora vamos tentar abrir agora o próprio de comando ver se vai pedir alguma senha do usuário olha agora presta atenção pronto pessoal a mágica tá feita ele não pediu nenhuma senha aqui do usuário agora aqui você pode colocar os seus comandos aqui pra pra fazer a correção de erros principalmente erros de tela azul que nós estamos falando aqui agora tá agora vamos voltar lá na restauração do sistema eu vou fechar aqui o prompt você viu que já não pediu mais aquela conta lá aquela senha lá do usuário tá porque nós iniciamos aqui a nossa máquina opa eu voltei aqui pro pop de comando vamos aqui em solução de problemas agora na restauração do sistema pessoal observa que agora está aqui no caso eu baixei o windows 10 você pode baixar sua versão lá sua ferramenta lá você simplesmente clica aqui e vai abrir aqui a restauração a página de restauração do sistema você clica em avançar normal não pede mais senha não aqui está a ponto de restauração que eu criei você clica e pronto só avançar dá continuidade está resolvido aquele problema lá dá conta do administrador dá conta do usuário espero ter te ajudado de alguma maneira eu peço pra que você se inscreva aqui no canal isso nos ajuda bastante você não tem ideia deixa seu like aqui no vídeo qualquer dúvida ou dificuldade pode escrever aqui nos comentários que eu te respondo o quanto antes tá bom até o próximo vídeo então tchau tchau tchau